Pô, meu folgado, desculpe, ó Dá uma buzina ali, vê se ele desce mais um pouquinho Tá batendo papo, cara Tô conversando com as moças ali Passa essa moto, não era dava do jeito Pô, o bicho folgado, o rapaz, tava de jeito folgado Eu nem imagino o tanto que eu tenho de jeito folgado Ah, o cinto, né? Não, não, toca de boa Ele tá como? Ah, tem que pegar de novo a avenida, né? Pra cá, né? É assim, porque a gente veio daqui É pertinho, né? Nós vimos a pé Na vinda a gente veio a pé Os caras podiam chegar pra Feijo Tiquinho Desse cabané também, mas não chega nem É Tem trocado, Luiz? Não Pra corrida? Sim, sim Aí, ó Só uma distraída Distraída Vai pegar o Mamitex O cara demorou uma hora, beia hora pra fazer o Mamitex Ah, vai, pelo amor de Deus Vai ser ruim pra atender lá longe Vamos ver se vai bater isso aqui, né? Ah, dá certinho Aqui é tantos... Tantos dermos que a gente perde as contas Tem que pegar rua, Luiz Rua e ar Não, é rua com anel e vídeo Não, não dá certo Tem que pegar cabeça não Não, não dá certo Não dá certo Tem jeito Tem jeito Tem almoço aí A polícia está falando de batida ai de mota Ah, ele deve ter mostrado Aqui 99,9% dos motoqueiros Não tem habilitação E é Finan, sabe, a bota é Finan Finan o que que é isso? Finan é uma bota que não tem documento Aí chama de Finan É uma Finan, não paga documento, não tem nada O outro box da polícia aí, né Quando é a época de festa, essas coisas, tira o único E aí E aí E aí E aí Vai usar óculos Usar óculos e máscara não funciona E dirigindo não tem jeito não Não passa óculos, sabe? Engraça mesmo Não passa que vira aquela coisa Tem menos dois reais aí, hein? Dois reais eu tenho Tá Olha aí, imagina Meu Deus Agora é atacado a moto na frente aí sem olhar Você quer que ia falar ou não? Não, não passa aqui Não, não passa aqui Não, não passa aqui Tem que sair